O que é isso? O que é isso? Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Ai, ai, ai Só quando a liberdade Ai, ai Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Ai, ai, ai Só quando a liberdade Ai, ai, ai Liberdade 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 Teu povo clama Lili Dona Lili Liberdade Liberdade Teu povo clama Lili Dona Lili Oh Liberdade Teu povo clama Liberdade Liberdade Teu povo clama 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 Liberdade Liberdade Teu povo clama Teu povo clama Teu povo clama Liberdade Liberdade Teu povo clama Liberdade Teu povo clama Liberdade Obrigado.